A circunstância de as políticas de habitação terem vindo para o Ministério do Ambiente numa dada altura pode muito bem ter resultado da necessidade de racionalização da própria estrutura dos organismos públicos. Simplesmente eu considero que está no sítio certo. E considero que está no sítio certo à medida que me vou apercebendo precisamente da importância das políticas de cidades incluindo nas políticas de cidades a vertente da reabilitação urbana dou-me conta do enorme contributo que estas vertentes representam para o ambiente, para a sustentabilidade ambiental. No pós-25 de Abril havia enormes carências de habitação com o mínimo de dignidade e as políticas públicas foram todas no sentido de permitir o mínimo de ordenamento para que se criasse habitação para as pessoas mais desfavorecidas. Mas ultrapassada essa fase é urgente infletirmos as políticas e realmente incentivarmos a reabilitação porque concordo inteiramente, qualquer pessoa que está tecnicamente ligada a esta área sabe que não precisamos de desenvolver de forma sistemática mais manchas urbanas. Nós precisamos de investir e muito na reabilitação dos nossos espaços urbanos. Precisamos de mais alguns instrumentos também para incentivar a reabilitação urbana e a reabilitação urbana, sou muito sensível, tem que ser feita, como já aqui foi referido, por quem a sabe fazer, incorporando a melhor tecnologia disponível. Portanto, é fundamental que quem no concreto faz a reabilitação urbana que esteja capacitado e habilitado e eu penso que esta sessão será um contributo fundamental para uma reflexão que o país tem que fazer nessa matéria e, portanto, uma das áreas que para nós é prioritária é a área da reabilitação urbana. O Ministério do Ambiente considera que há áreas que estão, há áreas da governação ligadas à temática de ambiente que estão, eu diria, prestes a ser terminadas e há áreas que precisam de um impulso especial e uma das áreas que precisa de um impulso especial é a área da reabilitação urbana. E a área da reabilitação urbana, pela sua própria natureza, incluirá necessariamente o Ministério das Obras Públicas, incluirá o Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território e o Ministério da Economia. Tenho a certeza que vamos ter mais oportunidades de trabalhar em conjunto. Bom dia, muito obrigada. Obrigada.